E olha, estudantes vão ter agora mais tempo para concorrer a uma das bolsas remanescentes do ProUni e do Fies. É que o MEC prorrogou as inscrições que iriam até a próxima sexta-feira. Vamos a São Paulo. O repórter Ricardo Ferraz traz os detalhes pra gente. Ricardo, bom dia pra você. Por que o MEC prorrogou esse prazo? Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Olha, foi a instabilidade nos portais por onde as inscrições são realizadas. Do programa Universidade para Todos, o ProUni, e do Fundo de Financiamento Estudantil, o Fies, ocorrida entre os dias 5 e 7 de agosto. O Ministério da Educação decidiu então prorrogar os prazos para não prejudicar a prestação de serviços à população. Agora, os estudantes não matriculados nas instituições de educação superior que querem concorrer a uma das bolsas remanescentes do ProUni terão até a próxima segunda-feira, dia 19 de agosto, para se inscrever. O prazo anterior era até a próxima sexta, dia 16, e para quem já está matriculado, a data final não mudou. Continua a ser dia 30 de setembro. Agora, atenção. No caso do Fies, o prazo termina amanhã. O processo é feito pelo sistema informatizado, o CIS-Fies. O sistema Presença, utilizado para o pagamento do benefício do Bolsa Família, também passou por instabilidade. Mas a pasta não identificou a necessidade de prorrogar o prazo. A data limite para o envio das informações continua a ser dia 23 de agosto. Na semana passada, o MEC acionou a Polícia Federal para investigar indícios de sabotagem aos portais. O importante é que todo mundo vai ter a chance de se inscrever. Renata. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações. Só isso.